Boimba, boimba. Isso aí está rolando na internet em várias versões. É essa. Governo diz que quem vai pagar a conta da crise é o tesouro. Obrigado por me chamar de tesouro. Ai, que fofo. Você sabe, você é um tesouro, né? Você que é, Simão. Você é um tesouro. Você é um tesouro.